A Cegonha é uma ave que sonha É por isso que voa risonha Ela traz alegria sincera Traz a primavera, traz o tempo bom É uma ave pernal, teve cuda Dependendo do clima ela muda Ela traz muita sorte pra gente Traz eternamente paz no coração A Cegonha é uma ave Se tem fome ela come minhoca Tem um único amor e não troca Fica na lagoa até a imigração A Cegonha visita o espaço É de lá que ela traz um pedaço Ela traz um olhar para frente Traz o dia quente Traz a imensidão A Cegonha é uma ave beleza Traz a natureza Mas o bebê não